Agradeço o Júnior Peloso, agradeço o secretário e o funcionário da prefeitura, todos os vereadores que dão oportunidade para nós, o pessoal bravado que está aqui. Agradeço o dono do trenzinho aqui em Assim, que deixa eu cantar no final de semana, que vão mostrar o meu trabalho. E eu agradeço todas as pessoas que hoje, o coração dele. Quem quiser comprar o nosso CD tem aqui. Obrigado, Júnior. Chevette pra você? Fala, DJ. Chebetão aí na área. Meu chevette é marrom, ele tem quatro corpos, o seu som é tremendo, tem até televisão, tem até internet, tem a casa do Chucalim, tem a casa do meu chevette, tem a casa do Chucalim, tem a casa do Chucalim. Pode ser a flor é minha, o seu som é tremendo, tem a casa do meu chevette, tem a casa do meu chevette, tem a casa do meu chevette. Você vai chegando aqui no chucalim, tem a casa do meu chevette, tem a casa do meu chevette. O meu chevette é o meu querido, ele tem o quatro corpos, o seu som é marrom, tem o sol de chocolate. Eu sou um cachetinho inteiro, vai com você Só que quando eu te ver, você faz um caracinho Com um poço de chocolate, o seu dinheiro lá e com Vou te dar um fracarinho, vou te dar um fracarinho Vou te dar um fracarinho, venha atrás do seu suger Venha a casa de uma zinha, vou fazer um reforço Me desce de um baralhinho, cara minha, tá na fila Vai virar celebridade, vai ser capa de revista Mas a gente vai cuidar, venha a casa de um caimão Venha a casa de uma zinha, vou te dar um fracarinho E vamos fazer um fracarinho, venha a casa de uma zinha Tem certeza que vai dar, tem certeza que vai mudar Tem certeza que vai mudar, tem certeza que vai mudar E eu te venho, 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 venho O seu sonho é tremendão, venha a ter televisão Venha a ter internet, venha a casa de um mil Venha a casa de um fracarinho, venha a casa de um caminho A casa de um rio quer ver, pode ser a gloriar em mim Vamos bater no fono bin, cada ferro para a orina Vui maioria, alto a vina Venha a casa, venha a casa de uma zinha, vou Venha a casa de um bobo, venha a casa de uma zinha E tem certeza que vai virar serenidade Venha a casa de um fracarinho, vou te dar um fracarinho Eu sei mais quem estava aqui, menino Vou levar vocês Vou levar para a legóis Vou levar para o cabelois Tem que ser a sua identidade Tem que ser o meu cabelo 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 A minha beleza é diferente De um cara o corpo A minha cultura também E eu, meu irmão E eu tô de chocolate pra você tocar bem, e eu mais bom, tome tudo que eu cheguei, você vai ficar docinho com um pouquinho de chocolate, vou te sentir mais bom, vou te tocar bem, vou te tocar bem, vou te tocar bem, vou te tocar bem, e a cara que não vim, com a mesa de preço mil, e me fez um bagarinho, vai me mostrar que eu cheguei, vai me mostrar que eu não seja bacana, e eu não tenho que saber, para acordar, se eu não tenho que saber, para acordar, A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho mais bom Pra ficar muito feliz Eu me dá muito carinho Venha na casa Se não é de macinho Vou fazer você subir E descer devagarinho Pra me libertar Vai virar serenidade Vai ser capaz de cerveja Vai levar a minha idade Venha na casa, não tenho cabelo Eu não tenho mais bom O meu que é mesmo O meu gay Paração O meu gay Tó,Tó,Tó Tó,Tó,Tó